Você tem ácido úrico alto? Nesse vídeo eu vou te falar os 5 piores alimentos, aqueles que você vai evitar, e também vou te falar os 5 melhores, aqueles que não aumentam o ácido úrico. 5 grupos alimentares, na verdade. Mais de 10% da população vai ter o que chama de hiperuricemia, níveis aumentados de ácido úrico no sangue. O que seriam níveis aumentados? Para homens, níveis maiores do que 7mg por decilitro, e para mulheres, maiores do que 6mg por decilitro. Isso pode variar de laboratório para laboratório, mas eu estou passando uma média aqui para vocês. E qual é o problema de ter o ácido úrico aumentado? Porque esses cristais podem se depositar nas articulações, nos cotovelos, joelhos, nos pés, principalmente no hálux, que é o dedão, e causar o que se chama de artrite gotosa, ou a gota, como é popularmente conhecida. Além disso, o ácido úrico também está relacionado com outras doenças, e com o aumento do risco cardiovascular. O ácido úrico também é um marcador de disfunção endotelial. Se você tem o ácido úrico aumentado no sangue, você tem uma maior chance de infartar, por exemplo. Então, é muito importante cuidar e ter uma atenção maior com o ácido úrico. E quais são as formas que o corpo consegue eliminar o ácido úrico? Primeiro, principalmente pelos rins. Então, excreção renal. E também pelo intestino. Dos rins, é dois terços. Então, 66%, 70% eliminação pelos rins. E 30% eliminação pelo intestino. Aí você já deve estar imaginando. Ah, então as pessoas que têm insuficiência renal, os rins fracos, não conseguem funcionar direito, vão ter um aumento do ácido úrico, porque o rin não consegue eliminar? Perfeito, é uma das principais causas. Tem causas metabólicas, genéticas, que também estão envolvidas no processo de aumentar o ácido úrico. E por aumento da ingestão. Você tem uma alimentação muito errada, você acaba consumindo muito esses alimentos que eu vou falar aqui, e também vai predispor para você ter a chamada hiperuricemia e aumentar o risco da gota, e também outras consequências que eu mencionei aqui. E quais são os melhores e os piores alimentos? Eu vou começar com a lista dos melhores, também vou justificar para vocês o que tem de evidência científica e o que não, falando alguns mitos sobre isso. E o nosso número 1 é frutas vermelhas, como morango e cereja, porque possuem antocianina e tem propriedades que podem reduzir o ácido úrico. Então é importante adicionar na sua alimentação. Tem estudos, inclusive, com o suco de cereja, que pode ajudar tanto na prevenção de crises de gota, como também na crise. É bem interessante. Número 2. Oleaginosas, como nozes, castanhas, amendoim, porque são alimentos ricos em magnésio e zinco. Estudos provaram que pessoas que têm dietas ricas em zinco e magnésio têm uma redução dos níveis de ácido úrico. Também muito interessante. E o número 3. Só antes de eu falar o número 3, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, vamos fazer uma meta de 5 mil likes. Dessa maneira, o sistema distribui mais esse conteúdo. Vocês já viram que mais de 10% da população tem ácido úrico alto no sangue. Então é muito importante que você curta para esse vídeo ser distribuído. Se você está achando importante, até agora o vídeo, então me ajuda. Dessa maneira, você ajuda outras pessoas também. 5 mil likes. Vamos lá. E o número 3. Café. O café não se sabe exatamente porque ele pode ajudar a reduzir o ácido úrico. Alguns estudos colocam como hipótese porque pode aumentar a excreção. Então ele ajuda os rins a eliminar mais o ácido úrico. Mas outras substâncias como o ácido clorogênico, também os polifenóis e os antioxidantes, que o café é muito rico, podem ajudar nessa redução do ácido úrico. E qual seria a dose do café? 3 xícaras de 200 ml por dia, se for o café coado ou se for expresso, até 3 doses. Seria mais ou menos equivalente nas doses. Número 2. Leite e derivados. Aqui, obviamente, para quem não tem intolerância à lactose, mas se você não tiver, é sim uma opção porque leite e derivados não aumentam o ácido úrico. Então, iogurte desnatado, leite desnatado, os queijos, principalmente os queijos brancos, são uma opção para você consumir se você está cuidando do ácido úrico. Número 5. Frutas cítricas. Porque são ricas em vitamina C. Então, acerola, limão, kiwi e muito importante também aqui, abacaxi, porque é rico em bromelina, que também pode ajudar na redução do ácido úrico. E eu sei que muitas pessoas vão perguntar, mas a frutose não é prejudicial? Não prejudica o fígado? Não. Não é esse tipo de frutose que faz mal para o fígado. O que prejudica é o excesso de frutose. Você consumir a fruta in natura não vai prejudicar. Então, você pode como deve consumir frutas. Não fica preocupado com isso. Tem muitos vídeos aqui na internet falando sobre isso, mas o que prejudica é o excesso de frutose. Tem duas dicas bônus que eu vou colocar, não vou incluir nos grupos, eu já falei dos cinco, mas os estudos também viram que o consumo de água, as pessoas que consumiam mais do que oito copos de 200 ml dividido ao longo do dia também tinham níveis menores de ácido úrico. Uma outra questão que eu vou colocar no vídeo aqui é sobre o vinagre de maçã. Não existe uma comprovação científica que ele realmente pode funcionar. Tem estudos que sugerem um benefício, mas isso não é um consenso. Muito se estuda sobre o ácido málico presente no vinagre de maçã. Então, fica o adendo aqui. E quais são os piores para o ácido úrico alto que mais aumentam? Bom, são cinco grupos. O primeiro grupo vou colocar aqui das bebidas alcoólicas. Além da cerveja, que por muito tempo foi considerada a vilã, mas outras bebidas alcoólicas também aumentam. Antigamente, a recomendação era retirar a cerveja. Aí, às vezes, a pessoa substituía por outras bebidas alcoólicas e não adiantava. Aí, depois, foi descoberto que elas também aumentam o ácido úrico. Então, não é só a cerveja, são as bebidas alcoólicas em geral. Muito cuidado com isso. Número dois, e é que muitas pessoas vão se surpreender e vão estranhar. Salmão, atum, truta, bacalhau e também frutos do mar como ostras, lagosta, camarão, aumentam e muito o ácido úrico. Ah, mas, doutor João, salmão não é saudável? Sim, mas aqui eu estou falando especificamente para o ácido úrico. Tá bem? Se você não tiver aumento de ácido úrico, não tem problema. É até saudável, tem ômega 3, tem vários benefícios, o salmão, por exemplo. Mas, para quem está cuidando do ácido úrico, você deve evitar esses peixes que eu falei e também frutos do mar, porque eles aumentam o ácido úrico. Número três, e aqui outro alimento que é tido como saudável, fígado, coraçãozinho, miúdos, vísceras, aumentam e muito o ácido úrico. Estudos sugerem que são o principal grupo que contribuem para o aumento do ácido úrico. Mesma coisa a Vale do Salmão. O fígado também é rico em ferro e vários nutrientes, mas para quem está cuidando do ácido úrico, tem que evitar. Tá bom? O fígado aumenta e muito o ácido úrico. Número quatro, embutidos e carnes. Aqui não é só carnes processadas, mas também. Tá bom? Então, carne de peru, aquela carne de boi, eu sei que muitas pessoas gostam, embutidos, salame, copa, aumentam muito o ácido úrico. Também tem que evitar. Tá bom? Junto com os miúdos e o álcool, acabam contribuindo muito para o aumento. Muitas vezes a pessoa até toma remédio para o ácido úrico aumentado, mas mesmo assim não adianta se continuar consumindo esses alimentos. Tá bom? Então, tem que evitar o salaminho, a copa, esses embutidos principalmente carne vermelha aumenta e muito o ácido úrico. Além de que os embutidos também tem nitratos e nitritos que estão relacionados com o aumento do risco de câncer de intestino e de estômago. E o número 5, bebidas adoçadas, refrigerantes, suco de caixinha, que tem xarope de milho ou xarope de frutose. Aqui sim a frutose vai prejudicar, vocês lembram o que eu falei das frutas. Então, no suco de caixinha, no refrigerante, esse tipo de xarope de frutose, aí sim vai prejudicar e vai aumentar o ácido úrico. E alimentos ricos em açúcar refinado também contribuem para o aumento do ácido úrico. Se você evitar esses itens e também incluir aqueles que eu falei, você vai ter uma chance muito maior de sucesso no seu tratamento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça da nossa meta de 5 mil likes, conto com a ajuda de vocês. Também, se inscreva no canal e ative o sininho e as notificações. Dessa maneira, sempre que eu postar, o YouTube vai te mandar uma notificação. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre câimbras, outra condição extremamente frequente. Nesse vídeo aqui, eu falo as principais causas e quais são os sinais de alerta. Você saberia reconhecê-los? Então, assiste aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Tchau!